Quando ele perguntava, quem tem problema de alcoolismo na família? Quase todo mundo levantou a mão. Então quando você for pensar em alguém que usa droga, quando você for pensar em alguém alcoólatra, não pensa no fulano da vizinha. Não pensa naquele que você viu caído na rua. Pensa naquele da sua família. Pensa no seu irmão, no seu tio, no seu pai. Pensa naquela pessoa da sua família. Na bondade daquela pessoa. Você já notou? Vamos pegar o exemplo aqui do álcool. Você já notou como as pessoas que bebem, os alcoólatras, são pessoas fabulosas? Como são pessoas boas? As pessoas vêm dizer isso para a gente e já dizem, padre é tão bom, é capaz de dar a roupa do corpo. Você já percebeu que eles têm valores? Você já foi no enterro de alguém que morreu um alcoólatra? Tem 300 pingaiadas junto com ele à noite lá. Claro, ele sai de vez em quando, vai lá, bebe um golinho e volta. Não são pessoas boas? Então agora joga para você. Você é uma pessoa ruim? Você faz... E eu não faço o mal que eu quero não, hein? Não é porque eu quero. Eu quero fazer... Eu sou igual São Paulo. Romano 7. Eu quero fazer o bem e faço o mal. Eu rezo, eu celebro missa. Eu estou lá ajoelhado. Eu levanto cedo, vou tomar banho, vou rezar. Eu vou arrancando a minha barba, eu vou pedindo. Senhor, tira minha sujeirada, Senhor. Cura meu coração, Senhor. Agora dessa vez vai ser. Eu vou mudar, Senhor. Daqui a pouco... Estou lá de novo, onde eu não queria estar. Levanto de novo. E vou rezar de novo, Senhor. Olha, Senhor, estou aqui de novo. Olha eu aqui de novo, Senhor. E aí depois você vai olhando e vai percebendo que em algumas coisas você já cresceu. Agora, o que o demônio quer? Que você não olhe para os seus defeitos, que você fica olhando dos outros. Porque enquanto você está preocupado com a vida alheia, você esquece de si. Enquanto você começa a achar culpados para as suas derrotas, você esquece de mudar. É você que precisa mudar. E você vai mudar quando? Quando se convencer. Eu pertenço a Deus. A minha vida pertence a Deus. A minha família pertence a Deus. A minha comunidade pertence a Deus. Porque nós somos de Deus.